que benção é você que eu estou olhando de gravata branca desde de manhã e eu sinto te dar uma oportunidade de 10 minutos aqui eu nunca te vi na minha vida eu nunca vi esse moço na minha vida mas desde manhã que ele sentou ali de gravatinha branca eu estou olhando pra ele e algo me diz dá 10 minutos pra ele dá 10 minutos dá 10 minutos como é que é? como é que é? peraí eu não estou sabendo nós estava ontem falando estava eu o pastor dele os irmãos estão ali lá no apartamento e eu disse a ele ele disse é um sonho meu pregar nesse púlpito eu digo Deus vai te honrar muito ainda e ele chegou aqui era 7 horas da manhã todo dia sentado naquela cadeirinha ali e era o sonho dele e hoje Deus o mario usou pra ele e está se cumprindo tudo o que Deus prometeu na vida dele é hoje primeira vez que eu estou te vendo talvez você já esteve aqui e já me viu mais vezes não sei aqui é a primeira vez também que você está vindo nos Gideões? você nunca tinha vindo em Santa Catarina é a primeira vez como é que é o seu nome? Rose Elso você vê o que Deus faz eu sou sincero irmãos eu nunca ouvi esse homem eu nunca vi é a primeira vez que eu estou vendo ela agora até porque eu sou apaixonado pela África pelos negros pelos haitianos né? são tudo cheio de Deus eu tenho um carinho muito grande os meus amigos negrão fiquem em pé aí vocês dois aí Albert olha o bala lá dos Estados Unidos olha aí irmãos não é verdade? olha esse aqui o Senna aqui ó o homem cheio de Deus o Albert o irmão Fernando Bala lá dos Estados Unidos Deus abençoe gente querida e eu estou olhando ali e tive o sentimento desde manhã 10 minutos para ele dar uma saudação para essa igreja como é que é? peraí mas bota 10 não bota 5 não é 10 minutos que eu quero que ele fale bota 10 certinho quando ele botar 10 ali tu começa a cumprimentar o povo tá? 1, 2, 3 glória a Deus meus irmãos a paz do Senhor Jesus Deus seja louvado nesta noite glória a Deus quero louvar a Deus pela oportunidade pastor Reuel Bernardino e toda a igreja em Camboriú e todos os irmãos daqui sou de São Luís do Maranhão pastor José Guimarães Coutinho e meu pastor que me coordena pastor Nelson Viegas que é o meu pai na fé um homem de Deus que tem me ajudado pastor Isaías de Uruguaiana ali no Rio Grande do Sul nós íamos pregar num trabalho ali em Uruguaiana e a prova e a Deus nos der essa oportunidade pastor Reuel muito obrigado pela oportunidade muito obrigado pastor Alexandre Marinho que foi profeta de Deus e todos os obedeiros quem trouxe a Bíblia? pela manhã eu estava ali e eu disse se eu tivesse uma oportunidade eu leria esse texto e Deus colocou no meu coração e eu creio que é a confirmação de Deus pela palavra que já foi pregada antecipadamente eu quero ler só um texto serei muito fiel ao tempo livro de Atos dos Apóstolos capítulo de número 12 versículo de número 5 diz assim Pedro estava guardado no cárcere mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele repita após mim Pedro estava preso porém a igreja estava de joelhos glória a Deus meus amados irmãos o livro de Atos dos Apóstolos é um dos registros de Lucas é interessante que no seu primeiro registro o evangelho de Lucas ele escreve a um certo homem de nome Teófilo é interessante que Lucas no seu primeiro tratado ele enfatizou os milagres e as obras do Senhor Jesus na terra ou seja ele visava ensinar Teófilo que Jesus de fato não só foi o cumprimento das promessas de Deus mas foi aquele que revolucionou a história da humanidade é interessante que no seu segundo tratado no livro de Atos dos Apóstolos ele vai enfatizar não necessariamente as obras terrenas de Jesus do seu ministério mas ele vai enfatizar as obras de Jesus por meio da igreja ou seja Lucas está dizendo a Teófilo Teófilo aquele acerca do qual eu te escrevi acerca daquele que fez grandes obras na terra acerca daquele que foi o verbo de Deus o verbo encarnado aquele que curou aquele que salvou eu quero te dizer uma coisa ele não apenas morreu ele não apenas foi sepultado ele não apenas ressuscitou ao terceiro dia mas ele continua operando ele continua agindo agora por meio da igreja e o livro de Atos dos Apóstolos vai registrar a ação de Deus por meio da igreja é interessante meus irmãos nós observarmos o livro de Atos dos Apóstolos pastor Moisés desde o capítulo de número 1 a palavra do Senhor vai nos dizer que a igreja aleluia ela simplesmente absorveu a mensagem de Jesus e ela continuou orando buscando a presença de Deus no capítulo de número 2 a palavra do Senhor vai nos dizer que essa igreja que orava que essa igreja que jejuava ela foi revestida de poder de Deus no capítulo de número 3 a palavra do Senhor vai nos dizer que aqueles homens que receberam a autoridade e o Pentecoste de Deus agora eles estão tão cheios e tão ousados que eles agora estão dizendo nós não temos ouro e nós não temos prata ou seja nós continuamos no mesmo status quo mas a nossa alma essa tão cheia do Espírito que nós vamos dizer a vocês levanta-te e anda aleluia no capítulo de número 4 capítulo de número 5 capítulo de número 6 capítulo de número 7 capítulo de número 8 capítulo de número 9 capítulo de número 10 e 11 nós vamos perceber uma igreja militante uma igreja ousada uma igreja intrépida agora sabe de uma coisa meus irmãos olhem para cá no capítulo de número 12 a palavra do Senhor vai nos dizer pastor que agora Herodes tomado pelo Espírito de Satanás ele quer deter esta igreja que o Senhor encheu agora Herodes quer simplesmente deter parar ele está dizendo nós vamos ter que parar este movimento nós vamos ter que parar esta igreja nós vamos ter que parar esta seita segundo eles diziam sabe o que eles começam a fazer existe uma metodologia de Herodes o que é que nós vamos fazer nós vamos matar aqueles que são na verdade a referência segundo nós vamos prender aquele que é uma das colunas da igreja sempre é esta uma das metodologias do diabo matar e prender mas sabe de uma coisa meus irmãos eu aprendo pela palavra que não obstante Satanás queira prender não obstante Satanás queira alchemar não obstante Satanás queira deter a igreja aleluia a igreja tem uma arma sabe qual é a arma da igreja é o joelho aleluia a igreja tem uma arma é o joelho e nesta noite aleluia nesses três minutos que me restam eu quero dizer a igreja em Camboriú eu quero dizer a Santa Catarina eu quero dizer ao Brasil aleluia não existe projeto de diabo que pode deter a igreja não tem governo não tem sistema não tem heróis que pode deter a igreja tem joelho a igreja tem arma a igreja tem poder quem tem levante-se 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 nós estamos aleluia cheios do Espírito nesta noite cheios cheios de Deus aleluia eu quero terminar a minha palavra aleluia dizer uma coisa para a igreja olhe para o seu irmão diga nós somos o porém de Deus na terra aleluia pode vir o governo pode atacar mas a igreja é o porém de Deus aleluia pode vir o diabo e os demônios mas a igreja é o porém de Deus aleluia pode vir o ataque que for mas a igreja é o porém de Deus na terra esta obra não para esta obra é de Deus amém peraí é por isso que eu amo este meu Deus é por isso que desde manhã estou vendo este moço sentado do lado deste amado irmão ali e eu comecei a observar que tem alguém e como ele tem muitos aqui cheios de Deus sim querido irmãos eu levei ele para pregar no nosso congresso lá e eu sou de São Luís do Maranhão e estou no campo missionário em Uruguaiana eu levei ele para pregar no nosso congresso em Uruguaiana e eu perguntei para ele conheço ele desde pequeno sempre crente aceitou Jesus com 12 anos levei ele eu perguntei tu a gente não tem dinheiro aqui para te pagar só vamos pagar a tua passagem a tua estadia tudo bem eu vou foi pediu autorização para o pastor dele foi pregou foi uma bênção Deus mexeu com aquela cidade e eu disse para ele vou te levar lá em Camboriú ele sem nem um centavo no bolso trouxemos ele nós estamos comendo ali 10 reais e eu disse hoje de manhã o profeta falou com ele bem ali o irmão está bem ali cadê ele ele está aí o profeta bem aí esse de verde falou assim Deus vai te colocar lá em cima e eu sabia pastor ele vai embora daqui a pouco eu tenho que botar porque a passagem dele está comprada eu tenho que levar ele de volta botar ele no avião e eu disse para ele o profeta disse eu disse para ele na hora que ele estava bem ali eu digo Deus vai fazer alguma coisa em prol da tua vida Deus é fiel pastor é isso mesmo Deus é fiel pena que você está indo embora moço está começando o congresso agora tem compromisso então o ano que vem você se programa já para ficar o congresso inteiro aqui com a gente certo e você vai ter um horário para pregar está dada a palavra só se Jesus me recolher antes ou ele voltar pastor Henrique marque bem a minha assessoria pessoal anote eu não sei o nome dele como é que é o nome dele Rosielson é quase igual Reuel Rosielson é nome difícil querido que Deus continue te usando foi de Deus esse nosso encontro então aconteceu igualzinho o pastor Lourinaldo Miranda nós temos nesse instante eu sei que pelo que você pregou aqui agora e o moço falou você já prega já tem uma agenda mas nesse momento olha aquela câmera lá quero pedir a todos os santos homens de Deus e mulheres de Deus desse Brasil é a primeira vez que eu estou vendo mas o Espírito Santo de Deus que há em mim testifica você que é pastor abra a agenda para ele convide ele porque eu já fiz a minha parte e ele vai voltar aqui nos Gideões você que é pastor às vezes nós temos muitos homens de Deus aí perecendo porque o pastor não abre a igreja para ele pregar e eles foram preparados por Deus para isso então eu convido os colegas pastores presidentes que estão nos assistindo agora convide o Rosielso de que? Rosielso Campos olha só já estou divulgando a agenda dele viu? para pregar vai voltar em Camboriú Deus te abençoe queridão Deus te abençoe você fica hoje até o final do culto aqui? então senta aqui no altar você é pregador vai para lá não fica aqui aqui aí embaixo não é humilhação não mas é que ele é pregador irmão então fica aqui aqui é o palco dos pregadores oi? você também prega né moço? pelo que você falou você prega também vem para cá com ele você estava orando tanto para acontecer esse momento fica sentadinho aqui vai ter alguns pregadores hoje ainda assista aqui do palco junto com teu companheiro honra quem tem honra você orou por ele Jesus honrar o teu amigo você está sendo honrado também querido por Deus vai sentar aí? isso senta do lado dele ali então eu te amo